Alô Brasil Não me pararam, não conseguiram jamais Tenho a luz Duvidaram tanto que minha bênção pudesse chegar Eu dobrei meus joelhos, porém sem parar Eu senti de repente um anjo descer Zombaram, criticaram, disseram horror A minha confiança em Deus não falhou O dia estava marcado, Jesus me entregou Chegou minha vitória Chegou minha vitória Chegou, chegou, chegou Chegou minha vitória Chegou minha vitória Chegou, chegou, chegou Chegou, 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 chegou Chegou, minha vitória Chegou, chegou, chegou Chegou, minha vitória Chegou, minha vitória Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Chegou Legenda Adriana Zanotto